Categoria Ouro Masculino ficou assim, em terceiro lugar Flávio e Andrei Maia, em segundo Alan e Waller e campeões Wagner Almeida Vagão e Luiz Henrique. Aí estão diretores, patrocinadores, parceiro entregando as premiações, Ouro Masculino. Aí estão todos aí, categoria Ouro Masculino e os campeões junto com os parceiros e diretores.